No final de semana, dois times se enfrentaram em Natal com uma situação inusitada. Apenas dois torcedores compareceram ao estádio para acompanhar a partida, que não foi transmitida por falta de energia. Um dos times saiu com prejuízo de mais de 10 mil reais. Júnior Ribeiro tem os detalhes para a gente no Papo Esportivo. Um fato curioso chamou a atenção do futebol norte-riograndense nos últimos dias. O duelo entre Força e Luz e Santa Cruz de Natal registrou apenas dois torcedores que pagaram ingresso no jogo do estádio Barretão no último final de semana. O fato curioso chamou a atenção após a Federação divulgar o bordeiro dessa partida que foi vencida pelo Santa Cruz de Natal contra o Força e Luz. E olha só, apenas esses dois torcedores assistiram a partida, já que ela não teve transmissão no YouTube da FNF, justamente porque aconteceu uma queda de energia antes da bola rolar. No jogo do Força e Luz, faltou eletricidade no estádio. E além da derrota e além de não ter o jogo transmitido, o Força e Luz ainda teve um prejuízo de 10 mil reais. Todas as demandas financeiras do jogo são do time mandante, que no caso foi o Força e Luz. Então o time teve que pagar taxa de arbitragem, custo da ida da arbitragem até o estádio e também o aluguel do estádio Barretão, que ficou em cerca de 3.500 reais. No total, o prejuízo do Força e Luz foi de mais de 10 mil reais só nessa partida. Até porque só vendeu dois ingressos, cada um a 15 reais, então a renda do jogo foi de 30 reais. Mas o prejuízo foi mais de 10 mil. É o futebol norte-grandense sempre com alguns detalhes curiosos. Um jogo com apenas dois torcedores como público pagante. E o Força e Luz ainda saiu derrotado desse jogo para o Santa Cruz de Natal por 2 a 1 pelo Campeonato Estadual.